Boa noite! Alô, batalha maravilhosa! Beleza, e a gente tá juntinho aqui no programa Flávio Barra, neste sábado à noite. Alô, Fortaleza, muito boa noite pra todo mundo aí no Ceará maravilhoso. Alô, Brasil! Alô, Pará, Brasília, alô, Macapá, Manaus, todo o norte desse país maravilhoso. São Luís, Salvador, daqui a pouco tem com certeza uma atração que você vai amar aí em Salvador. Fica ligado que o nosso programa está apenas começando. Rio Grande do Sul, um beijo, Paraná, um beijo, Santa Catarina, beijo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. Maravilhoso, lindo! E a gente tá juntinho aqui pra TV Diário todos os sábados às 10 da noite. Esse é o programa Flávio Barra, você não pode perder um singulinho sequer. Nem um singulinho porque tá imperdível esse programa. Daqui a pouco você vai curtir aqui com a gente, Marreta e o Planeta. Tem um forró direto, direto do Rio Grande do Norte. Saia rodada aqui com a gente. Hoje é uma banda pernambucana que tá fazendo um grande sucesso. Você aí de Goiás fica ligado, você de Macapá fica ligado, você do Distrito Federal, Brasília. Daqui a pouco, Ovelha Negra! Uma banda de pagodes que dá o que falar. Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, você do Brasil todo vai conhecer. Sem razão! E matando saudade pra você que não curtiu. Aquela época de Cassino do Chacrinha, Bolinha, né? Tinha um Bolinha também. O que mais que tinha aí? Flávio Cavalcante, né? Uma época muito bacana da televisão brasileira. Mas que agora, que eles viveram e que agora estão voltando aqui. E com nova roupagem, tá muito bacana. Daqui a pouco aqui com a gente, Triu Los Angeles! Muito legal, vamos matar a saudade. Quer mandar um e-mail pra mim? Então fica à vontade, flávio barra, arroba estação sati.com. Flávio barra, arroba estação sati.com. Atenção pro nosso telefone, você que quer ligar, quer participar, quer fazer sua crítica, dar sua sugestão, fica à vontade. Você tem que ligar a 0 operadora 81, que é o código de Recife, e mandar ver. De Pernambuco, e mandar ver. 3338-8900. 3338-8900. Se preferir, manda a carta. Rua Imperial 1638 750 090-000, bairro São José, Recife, Pernambuco. Tá aqui embaixo da sua tela, você anota direitinho. E manda a canetada pra gente, vai ser um prazer receber sua carta, seu e-mail. Fica bacana.